Janeiro é o mês de encarar as compras de material escolar. Antônio veio com a esposa e os gêmeos José e Samuel, de 5 anos, para garantir os itens da lista. Geralmente as procura em lojas distintas, diferentes, e a gente encontrou aqui na leira um diferencial, a questão do atendimento e a variedade, que é grande também. Para o pai dos pequenos fazer as compras juntos, tem lá os seus desafios. A gente difere porque ficam sempre procurando e acabam querendo também escolher, escolher junto. E graças a Deus são bem educados e bem comportados nesse quesito. Nessa hora uma negociação resolve, né? Tem, tem que negociar e acertar direitinho os pontos, com certeza. Após dois anos de pandemia de Covid-19, é neste ano que as livrarias e papelarias enxergam um período de recuperação nas contas. O dono desta loja investiu em um estoque maior para 2023. Para esse período eu me preparo durante o ano todo. Terminou o período em fevereiro e março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, eu já estou comprando para poder deixar o meu estoque abastecido para dezembro, janeiro e fevereiro. Então é como se fosse uma vida toda se preparando para esse período do ano. O Procon Amazonas divulgou que pode ou não pode ser pedido na lista de material escolar. De acordo com a legislação, produtos de uso coletivo não podem ser exigidos. Entre eles, esponjas de lavar louça, algodão, copos, pratos e talheres descartáveis, entre outros. Caso os pais recebam essas solicitações sem justificativa por parte da escola, podem procurar o Procon. E o pai que desejar, ainda assim, entrar em contato com o Procon e reclamar, nós temos os nossos canais oficiais de atendimento, www.procon.m.gov.br, nós temos o 0800-092-1512, 3215-4012 e as redes sociais Procon Amazonas, Instagram e Facebook. Muito bom.